O original Ainda lembro do tempo em que você pagava A passagem do busão só pra eu entender E eu tinha tão pouco que você não se importava Porque amor de verdade não tem pra ver ver Olha que existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Cadê o brinquedo da minha turma maravilhosa de Serra Talhada? O ar é extinta Ainda lembro do tempo em que você pagava A passagem do busão só pra eu entender E eu tinha tão pouco que você não se importava Porque amor de verdade não se importava Porque amor de verdade não tem pra ver ver Existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Se devem delimir Cada aré quebre, a banda é extinta Não tem pra ver É extinta Se devem delimir Desse mulher que derruba o homem Se devem delimir Existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se devem delimir Cabaré quebre, amante é extinta Existe mulher que derruba o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se depender de mim Cabaré quebre, amante é extinta Se depender de mim Cabaré quebre, amante é extinta A noite e o moído vai começar agora, Zé Adalhada E mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado E sábado, opa, quebrou e hoje nós vota Abindo pé de serra embaixo do juazeiro Cabelo na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando, becola Ninguém tá feliz pro show do Zé Vaqueiro Cagacim, barra da cidade, amor Cai a pagode, balada Faz a queixa A galera do ferro é fúrgula diferenciada Mas a queixada é vaquejada Opa, na cidade é boca e a pagode A galera do interior é diferenciada Mas a queixada é vaquejada Olha aqui mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado E sábado, opa, quebrou e hoje nós vota Olha, tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cabelo na brasa e a carne subindo Olha ali velho e tem novo dançando, becola Hoje nós tomamos a carne de lago E tá na cidade, amor Olha mais a queixa A galera do ferro é fúrgula diferenciada Mas a queixa é vaquejada Opa, na cidade é no praia, pagode, balada Mas a queixa A galera do ferro é fúrgula diferenciada Mas a queixa é vaquejada Quem tá feliz no show do Zé Baqueiro Faz barulho aí, isso é ratalhado Foda pra descer Aaaaaaah 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 Aaaaaah O ORIGINAL Passei a noite pensando Eu quase que não dou Tirar pra derrapada Por ela sentada É um absurdo Senta, senta, santa Sarra, sarra, joga e se contrai Eita de nome é Tirar prazer, vai Passei a noite pensando Eu quase que não dou Por uma pá derrapada Por ela sentada É um absurdo Senta, senta, santa Sarra, sarra, joga e se contrai Tirar pra se amor O Zé Baqueiro vai Olhar pra trás Patai 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 Oi Olhar pra trás Patai Patai P Emirar pra se amor O Zé Baqueiro vai Olhar madalhado Olha o assílio Olhar padai Patai Lixe Olhar padai Olhar pra se amor O Zé Baqueiro vai Cadê o brinque dos solteiros A que cerca da agra Oi Olha, passei a noite, pensando eu faz sentido Eu durmo lá pra dia, vai dar porra Ela sentada é um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai, tira a calça e amor O Zé Vaqueiro vai passei a noite, pensando eu faz sentido Eu durmo lá pra dia, vai dar porra Ela sentada é um absurdo, senta, senta, sarra, sarra E joga e se contrai, tira a calça e amor No Zé Vaqueiro aí, olha lá pra trás, pra trás, pra trás, pô, olha aqui Olha pra trás, pra trás, pra trás, tira a plança e amor, o Zé Vaqueiro vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pô, olha lá pra trás, lá pra trás, tira a calça e amor Vai ir pra cá Vai lá pra cá Tá tudo bom quando ela pode coldjar Quem ainda gostar não dá um gritinho aí, isso é retalhar O original Olha de chama, lixinha Vai rolar esquenta, não pôs de gasolina Cerveja gelada, pastade tem morrido de vaquejada Pois no chão, cachaça só mulher e só de paredão Pode chamar quem tem, rico que são vixinhos Isso é festa, vida de ouro I got that summer time, summer time sadness 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 I got that summer time sadness I got that summer time, summer time sadness I got that summer time, summer time sadness Olha que chama, lixinha Vai rolar esquenta, não pôs de gasolina Olha que cerveja gelada, a chave tem moído de laquejada Põe pro chão, cachaça é sua mulher, missão de paleta Pode chamar que tem de condição, pegar o chocabão Isso é festa de carinho I got that summertime, summertime sadness Just that summertime, summertime sadness Just that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Just that summertime, summertime sadness Just that summertime, summertime sadness Vai, Fabiã! Ele tá gostando da brincadeira aí, Serra Calhada Aperaçando, Fabiã, vem você na canto original E toda vez que eu sinto o seu perfume E eu morro de vontade de fazer a dor Tá gostando da brincadeira aí, Serra Calhada E quando eu te beijo me sinto mais jovem Tô com tua mão E olha que tu és o ar E que Deus é Senhor Quem sabe salta a voz e canta comigo Eu quero ouvir meu barco E minha Deusa E aí? E nasceu pra mim Cadê o brindinho das deusas maravilhosas aqui de Serra Talhada? Joga pra cima minha bola E minha Deusa Até desarrumada é perfeita Eu nasceu E nasceu pra mim Pra ficar colar-me Colar-me, colar-me, colar-me Colar-me, colar-me E aí? 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 Com? E aí? E aí? E aí? E aí? Mantenha? E aí? E aí se vê que define uma veure-me Sim, vamos impetir Olha que nasceu pra mim, pra ficar colade Colade, colade, colade Que é Deusa e minha E não nasceu pra ser mulher solteira Mudar seu pra mim, pra ficar colade Colade, colade, colade Olha que colade, colade, colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Que colade Quem tá colade com o Zé Baqueiro faz barulho aí, Serra Talha Olha que vem comigo assim, ó Minha Deusa, até aqui E nasceu pra mim Colade, colade, colade Colade Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade Meu coração ainda tem Quem tá feliz, solta a voz e canta Joga a mão pra cima e vem E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Cadê o brindinho de Serra Talhária? Já nós é matéria, o original E você pode, pode, pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer E faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar E saudade, vem com mim, sou eu Meu coração ainda é meu Me sento ainda pra cima Solta a voz e guarda a fé Vem com meu volta pra você Bota comigo, bebê Bota comigo, bebê Bota que tem, tem, tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Joga pra cima E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Só você Quem veio pra viver e ser feliz essa noite Faz barulho aí em céu E tem como eu voltar pra você Tem, tem, tem E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê 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 Amém. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, morando na casa e é simples, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, morando na casa e é simples, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, morando na casa e é simples, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, morando na casa e é simples, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta dessa aqui, que serve só da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. O primo gosta da voz, eles nunca vão entender, o quanto a gente é feliz, e no meio da mata é só quem sabe e diz. E vai, segue o seu caminho, o caminho da mata é só quem sabe e diz. Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui perdendo pra voltar Pra balançar essa turma maravilhosa de Serra Talhada Toca seu vaqueiro, olha e girão aí, Fabiano Sá Vai! Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, menina E errado, mas é gostoso Ela tá bem E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara bem sonha E atrás de prazer E a rádio em excesso Quem tá feliz, quem tá feliz, joga a mão pra cima, menina Imagina Imagina Quem tá solteiro no chão do Zé Vaqueiro, faz barulho aí, joga o Brasil A rádio no chão do Zé Vaqueiro, faz barulho aí, joga o Zé Vaqueiro, o original E essa rádio no chão do Zé Vaqueiro, faz barulho aí, joga o Zé Vaqueiro, faz barulho aí, joga o Zé Vaqueiro, mandona E arranque o estresse comigo Imaginar Fiquei sobendo em toquinha do céu Para que imagina Se eu lhe desfome E que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei a mão pra morrer Fala pra trás Quem tá feliz de ser atalhada da Brindinho aí O original do Buda O original do Buda O original do Buda Essa daqui eu vou oferecer pra quem já ficou com o cheiro daquela pessoa grudada na roupa, no lençol, no travesseiro Essa daqui é uma rocha, mas hoje eu vou fazer um pozão pra você e não sai, tá? Isso aí, Ricardo E cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E eu lavei navios, caia perfeito E o lanche o lanche a roupa, não sei, tá Eu vou no sul, vem na casa, não vou pra beijar, ninguém me marcou E mais um material de limpeza, limpa sujeira, não limpa E eu não sei o que? Alô, tira a cerveja! Alô, barraca! Ei, lá vem! E cê não avisa o meu coração Virava passando, só de vencer E eu não sei a ser passageiro E eu a ver na vez, cairia perfeito Pra quem? Pra mim! Lavei a roupa, ninguém me marcou Mas o infeliz eu deixo pro mundo Eu deixei na minha casa toda e no coração esqueci No pelo sul, vem na casa, não vou pra beijar, ninguém me marcou Mas o material de limpeza Eita, moça! A verdade é o mundo E pra criar de mim, deixei na minha casa toda E no coração esqueci, eu fui No supermercado, montava e jantos que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa E a luz é daquilo O original O original O original E o marido O original Procurei, encontrei, meu amor, minha cara aberta a ti Me entreguei e te mostrei, quem eu sou, a minha verdade E eu sou pássaro, não durmo, e quer ser meu par Procurei entender porquê E eu sem você já não durmo, e nem sei voar Sonhar! Quem tá bebendo, quem tá apaixonado, quem sabe solta a voz! Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Sonhar! E vai dar uma pena, viver meu roteiro, me amo o tempo inteiro Sonhar! E eu sou pássaro, não durmo, quer ser meu par Procurei entender porquê E eu sem você já não durmo, e nem sei voar Sonhar! Solta a voz e canta comigo, eu quero a boca, eu quero a vida! E todo dia eu quero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Sonhar! 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 E vai dar uma pena, mudar essa cena Sonhar! E amo o tempo inteiro Sonhar! 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 E vai dar uma pena, mudar essa cena Sonhar! 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 Say! Sonhar! Sonhar! Quem tá gostando do show do Zé Vaqueiro faz barulho aí em Serra Talhada Pra quem tá com seu parceiro Casca de Bala Aqui no show do Zé Vaqueiro Pra quem quer pra curtir, ser feliz Se divertir, essa noite Com seu parceiro Casca de Bala Canta assim ó Um, dois, um, dois E eu e Casca de Bala Tornando o pé na maquejada E eu e Casca de Bala Quem tá com seu parceiro Casca de Bala Prepara, joga pra cima e vem Tira o pé no chão O final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala Derrubar o bol no chão Olha que final de semana Eu e Casca de Bala Derrubar o bol no chão E rola muita caixada E o planeta ligado Cinco horas da manhã E nós botamos o pé Gata, joga, eu e Tudo bem, já tudo limpeada Só da eu e meu parceiro O Casca de Bala Eu e E nós no pé na maquejada E nós no pé na maquejada Tornando o pé na maquejada E eu e Casca de Bala E nós no pé na maquejada Vai no pé na maquejada É o Zé Baqueiro Boa, né geral? Alô, abel Alô, primo rico Na bacana O nome dele é Ipão Ricos Assessórios É o grande da louco Olha que final de semana Tem nós Vamos para o bolão Eu e Casca de Bala Derrubar o bol no chão Olha que final de semana Eu e Casca de Bala Galera no mar, o doido no chão, vai lá na noite E o pai não liga, segura na manhã E mais volta, não pega da sangue Tudo bem, já tudo em perda E pega o seu amigo, abraça o seu amigo e prepara E eu e em casa de bala, eu e em casa de bala Nós não perdo a baquejada E eu e em casa de bala, eu e em casa de bala Nós não perdo a baquejada, nós não perdo a baquejada Os corações apaixonados ficam assim ó Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, Serra Talhada Quem tá apaixonado dá gritinho aí, Serra Talhada Tchau, meu filho, sucesso Bem, não vou mais me subir meter A bica me engana, do amor Cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpas E é que o pior de tudo é que eu sempre falo e múltipla é Quando eu entro bem e eu me derrevo tudo querendo se ver E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz E eu me rendo e aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira pra catar você eu não aguento mais E aos seus beijos eu falo, falo que o irmão Maneco é na cara, mas insisto toda vez E eu me vejo Cadê o vídeo da minha turma apaixonada? Aquilo e sangra tá nada, meu perda, bom! E se as a vaqueira ou a legenda Dá pra juntar seu coração Olha aqui! Olha aqui o pior de tudo é que eu sempre falo e múltipla é Quando eu te vejo Eu me derrevo tudo querendo seu beijo Querendo seu corpo Mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara Quem tá bebendo, quem tá apaixonado, quem sabe a cara? Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Eu me rendo e aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira pra catar você E eu me rendo e aos seus beijos Eu falo, falo que o irmão Toma vergonha na cara, mas insisto toda vez E eu me vejo Vou me ver a praga, vou buscar Vamos junto a vida Oh, Maria Genal E essa é sucesso E quem gostou dá um grita Não fica comigo, meu pé Filho a Deus das mãos Então me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você E lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço Quem tá bebendo, quem tá apaixonado, quem sabe solta a voz e serra talhada e canta comigo E meu, 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 que eu tenho tanto E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só que não vai E não vai não saia de mim Que eu enlouqueço Se quiser E chega mais pra eu olhar E no seu olhar E pedir mais uma vez Solta a voz e canta comigo, meu pé na boca E meu, 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 que eu tenho tanto E de ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só E meu, 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 que eu tenho tanto E meu, meu, não diga a Deus Que eu tenho tanto Iê, iê E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Será que vocês falam assim comigo? É o Zé Vaqueiro O É o É o Zé Vaqueiro O Original É o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro Que eu tô passando Só tô pedindo o tempo Não tô recusando O problema O É o Zé Vaqueiro Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me ousar O É o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Olha que diabo E me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar O Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro Olha que diabo E me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar O Olha que diabo E me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E me machuca Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apixonar O Zé Vaqueiro Cê tem meu WhatsApp Vou lembrar da gente Olha aqui num sofá na sala Vou na sua cama E a gente faz amor Pra apaixonar seu coração Como o original E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite do ar e encontro Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez E sabe solta a voz e canta comigo Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Olha aqui num safá na sala Na rede amada Dentro do banheiro E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite do ar e encontro Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez E você vai ficar disfarçando Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Olha aqui se sentir carente Vou lembrar da gente Olha aqui num safá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor E você vai ficar disfarçando Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir Você sente carente Vou lembrar da gente Olha aqui num safá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor E 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 o negócio não faz barulho A gente faz barulho Que ele seja um cara Pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis E eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo na lista do pé Saberir embora Também é Nova de amor A nossa história Quem tá bebendo Quem tá apaixonado Quem sabe Solta a voz Eu quero ouvir E tomará Que ele te leve De lá pra dor E exonde Você sonhou Doivar E faça amor E com o mundo Branco De trás Do carro Que leve pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar uma vista E vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo E deixa eu te dar uma vista E vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto E saber ir embora Também é Trabalha de amor A nossa história Fica mais a gente Acabou E tomará Que ele me leve Pra viajar E lá pra dor E faça amor Comigo Branco De trás Do carro E leve pra jantar Daquele restaurante Daquele restaurante Mas deixa eu te dar uma vista E vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo E deixa eu te dar uma vista E vai sabendo E vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo E comigo Pra todas as poderosas Aqui no chão No chão do Zé Vaqueiro Em Serra Talhada Cadê o gritinho das mulheres Poderosas Aqui no Serra Talhada No meu Pernambuco Então toca pra elas Vai Toca pra elas Vai Avança Avança Talhada Eu vou botar pra descer Agora pra esquentar O bom verdade Que tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima O original Olha aqui quando ela chega Para o palito E vestido de outra handhead Ela é tipo pariquete Vista aqui na capa da sede Poderosa E maravilhosa E onde passa incomoda Onde passa incomoda E joalhando a mente Brincada Só bebe tequila E chame na taça Essa mina é chapa quente Vende cena E rouba cena E no camarão Dela cena No camarão Dela cena No camarão Dela cena Olha aqui tem 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 Dicaro tem de cem Pode chamar Que ela vem Matata Com o zonzo Tá no giro de R.O Ela porta E ela porta Olha só gosta E ela porta Só gosta Diana na borda No pulso Nightfly Onde diz Ai tu que lá Que ela manda e brancou O perfume é Tchonchou E é Volta cena E no camarão Dela cena E quem gostou Dá um gritinho Ai tu que lá É Joga Eu sou feliz, jogador pra cima e vem Botar com a pincela e vira um bombom Chama Zé Baqueiro Olha, olha, domingo de tarde Roto orelhão e pra ligar pras jovinhas Chama Samar pra dar um rolé Pela cidade com o rei Vida e a época do cruzeiro Eu sou pura explicação, não sabe Botar com a pincela e vira um bombom Chama Zé Baqueiro E chamam na pressão Quem tá feliz e tá solteiro Lá volta a mão e dá gritar Botar com a pincela e vira um bombom 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 Quem gostou do cholo Zé Baqueiro Da Brito e aí Serra Calhada Eu vou lá, Douglas